Solucionar conflitos dentro das escolas, aprender a lidar com bullying e dessa forma prevenir brigas e até mesmo ataques dentro das unidades de ensino. Essa é a proposta de um curso oferecido a professores, fruto de uma parceria entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Secretaria de Estado de Educação. Semi Amawad traz as informações para a gente. Há uma semana, um caso chocou o país. Dois rapazes entraram armados dentro da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, e atiraram contra funcionários e estudantes. Dez pessoas morreram, incluindo os assassinos de 17 e 25 anos. Em Cáceres, interior de Mato Grosso, essa mensagem mandada num grupo de bate-papo da internet também chamou a atenção. Nela, um aluno de 17 anos pergunta aos integrantes, vamos fazer um massacre mesmo? Em Tangara da Serra, um outro jovem foi levado para a delegacia, suspeito de fazer ameaças de ataque também em uma escola. A foto mostra o rapaz nas redes sociais, se exibindo com uma arma de paintball. Ele foi apreendido pela polícia com 34 munições dentro da mochila. Em Varzegrande, outro adolescente foi apreendido por supostas mensagens de ataque contra uma escola no bairro Cristo Rei. Casos que têm causado preocupação. São situações que a gente precisa criar métodos de solução de conflitos dentro das unidades escolares. E o projeto da mediação escolar tem essa finalidade. Nós queremos formar profissionais da educação para que tenham conhecimento e desenvolvam linguagem não violenta, práticas restaurativas, solução de conflitos no ambiente escolar, como uma prática pedagógica constante e natural dentro das unidades escolares. Nós passamos por um momento complicado nas unidades escolares, a uma insegurança muito grande e isso serve para que os profissionais de educação, os alunos, a comunidade escolar tenham uma alternativa de solução de conflitos pacíficos dentro da unidade escolar. A ideia é levar um curso de mediação de conflitos a profissionais da educação. Ao todo, vão ser disponibilizadas 25 vagas para quem quiser participar. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Seduc. Nós trabalhamos com as técnicas de mediação que, na verdade, é uma técnica de resolução de conflitos onde um terceiro imparcial auxilia as partes a dialogarem. Porque a gente percebe que os conflitos, de maneira geral, são gerados em razão da deficiência de comunicação. Então, o mediador entra para consertar, ajudar as partes a melhorar essa comunicação, falarem o que realmente desejam falar e tirando a paranda as arestas e tratando, inclusive, questões dos sentimentos e tudo aquilo que envolve o conflito. Segundo uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, quase metade das crianças e dos adolescentes do mundo todo já sofreu bullying. Esse índice aqui no Brasil chega a 43%. A mãe de um dos atiradores do massacre de Suzano chegou a dizer que o filho teria cometido o crime porque sofria com as piadas dos colegas. Os pais devem ficar atentos a qualquer mudança no comportamento dos filhos, como desinteresse pela escola, isolamento dos amigos, machucados e hematomas que aparecem, irritabilidade e agressividade, tristeza e choro sem motivo. Rosinei é coordenadora da Escola Estadual Dom Francisco de Correia Aquino, aqui em Cuiabá. São 420 alunos com idades entre 7 e 16 anos. Segundo ela, quanto mais velho o estudante, mais difícil é lidar com o problema. As crianças que estão em fase de conhecimento ainda, eles não conseguem remediar o que recebe em casa para trazer para a escola. Já o adolescente não. Além de ele trazer o problema para a escola, ele já tem um embate direto com o professor, com a coordenação, com a direção, porque ele já tem aquela ideia dele já formada. E o bullying? Complicado. Muito complicado. Na nossa época não era bullying, era um apelido, era uma brincadeira. Hoje não. Qualquer palavra que você fala para a própria criança, que ele já vem com a palavra bullying já, com conhecimento já prévio, então é difícil de lidar. Só que nem sempre os problemas enfrentados pelos estudantes têm só a ver com bullying. Nós temos inúmeros conflitos, aluno com aluno, aluno às vezes com professor, e até mesmo entre familiares, pai com filho, filho com mãe. E quando chega para um ambiente da escola, dentro da escola, o projeto se torna algo extraordinário, porque nos ajuda realmente a como, dentro da sua metodologia, que é maravilhosa poder resolver e mitigar todos esses conflitos. A intenção de capacitar os profissionais da educação para mediação de conflitos é fazer com que essas pessoas possam ouvir e tentar achar uma solução dentro dos próprios muros da escola. Os professores desinformados acham que tudo o que acontece na escola deve imediatamente buscar o conselho tutelar. O conselho tutelar deve atuar quando uma criança ou um adolescente está em situação de risco. E muitas dessas situações são de indisciplinas, pequenas indisciplinas. Essas indisciplinas não são crimes, devem ser resolvidos dentro da escola.